Por que não vamos a um lugar mais... mais tranquilo pra conversarmos à vontade? Não sei, o que acha do céu? E você não acha que isso é alto demais? Vamos pro inferno, então? Não. Não, não. Eu tenho medo. O que acha de um pouquinho de céu e um pouquinho de inferno? Gosta disso? Não, não tenho certeza. Eu tenho certeza de que vai adorar. Entra. Pode entrar. Não tenha medo. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade.